A gente começa essa edição do Cidade Alerta falando sobre educação em meio a pandemia do novo coronavírus. Foi votado no Conselho Estadual de Educação o retorno das aulas presenciais para alunos da rede estadual de ensino. As aulas devem ser retomadas somente em fevereiro do ano que vem. O repórter Luiz Vieira traz todas as informações. Vamos ver. A Seduc em Mato Grosso definiu a data para o retorno das aulas presenciais nas escolas de Mato Grosso. Ficou definido dia 1º de fevereiro para este retorno com atendimento a todas as medidas de biossegurança. Essa decisão passou pelo Conselho Estadual e também o Nacional de Educação e a expectativa também de recuperar a carga horária que não foi possível ser ministrada neste ano. Conforme explica o secretário de Estado de Educação, Alain Porto. Nós estamos preparando para retornar as nossas atividades presenciais em fevereiro de 2021, no dia 1º de fevereiro. Nesse ano nós já fizemos questão de tranquilizar os nossos responsáveis, os nossos pais, os nossos professores. Então o nosso calendário finaliza em 18 de dezembro. Lembrando que este ano é um ano bienio, ou seja, vai ser um ano contínuo 2020 e 2021. É importante dizer que nesses dois anos nós teremos a carga horária de 1.600 horas. Nesse ano praticamente teremos 600 horas completadas. E no próximo ano nós teremos uma carga horária de 1.120 horas, ou seja, 320 horas a mais. E o nosso foco é recuperar a aprendizagem do nosso aluno. Então estamos aí preparando o retorno dessas aulas presenciais, que vai ser no sistema híbrido. A Secretaria de Saúde tem trabalhado, nós já protocolamos e nós já publicamos o protocolo de retomada das aulas com toda segurança. As escolas nossas serão preparadas, terá lá o álcool em gel, terá lá na hora de você receber o aluno, você vai medir a temperatura dele, vai ter a colhida desse aluno, para garantir todos os protocolos aí de biossegurança. E a nossa preocupação é com o nosso aluno e com o nosso professor. Então a gente está se preparando, nos próximos dias aí nós já vamos estar comunicando com todas as escolas, assessoria pedagógica, e aí nós vamos passar todas as orientações e como irá proceder aí para preparar um retorno de aula que seja o mais seguro possível para nossos professores e para os nossos alunos. A partir de agora a Secretaria inicia o planejamento para este retorno, também para as matrículas, as aulas, né, a esse período letivo que irá se iniciar no dia 1º de fevereiro. A Secretaria irá repassar todas as informações necessárias às escolas de todo o Estado, que ficará com a responsabilidade de repassar também todos esses detalhes aos pais e responsáveis. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Moisés da Costa, Luiz Vieira, para o Cidade Alerta MT.